Planalto e Ninga, zona leste de Teresina. Estamos no Centro Educacional de Tempo Integral Maria Melo. Aqui estudam 270 alunos do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Os problemas impedem o funcionamento da escola. Há quatro meses, os ventiladores de todas as salas foram recolhidos para receberem ar-condicionados. De lá para cá, o calor faz a direção liberar os estudantes quatro horas mais cedo, esta semana. Alguns equipamentos começaram a chegar, mas em número insuficiente. Somente nove de um total de 20. Quatro turmas do Pronatec tiveram que ser transferidas para a escola de Seu Mendes Arco Verde, no bairro Morada do Sol, por falta de condições adequadas. Algumas salas estão com as janelas quebradas. Segunda-feira passada, eles têm sido liberados 11h55 por conta dessa parte de que as janelas não conseguem abrir, os ventiladores foram recolhidos. E à tarde não tem aula? À tarde não tem aula. Aqui nós temos quatro turmas de Pronatec, nós temos um laboratório de informática em que a parte de internet dele não funciona. É viável nós nos concentrarmos com esse calor. Imaginamos que estamos pela manhã, né? Imagine a tarde. Então não tem como se concentrar, dar uma boa aula, os alunos aprenderem, porque toda hora eles querem sair para beber água, para ir no banheiro, porque enviavam dar aula nessa condição, sem refrigeração, sem ar-condicionado, sem ventilador. A cada dia o clima está muito quente e nem chegou o berreão-brão, entendeu? E o Centro de Educação Profissional de Tempo Integral, governador de Seu Mendes Arco Verde, também enfrenta dificuldades. Chegamos exatamente no momento da liberação dos estudantes. A falta de repasse do dinheiro para comprar a alimentação dos alunos obriga a direção a liberá-los mais cedo, meio-dia. São 610 alunos prejudicados com a falta de aulas. Alguns alunos vão prestar o Enem e também pela questão das matérias técnicas que a gente fica sem aula à tarde. E ontem mesmo a gente perdeu prova porque não tinha almoço e a prova seria à tarde. Daí a gente fica prejudicado por causa disso. Tem a carga horária a ser cumprida e tem que ser dividida matéria técnica com a matéria mesmo normal. E daí a gente tem apenas 3 anos e nesses 3 anos são divididos. Aí a gente não está tendo a carga horária completa. O turma da tarde tem muitas disciplinas que teriam que ter aulas normais. E em razão disso o horário é comprimido, vamos dizer assim. E os alunos têm 6 horas pela manhã, 6 horas em vez de 9. Então eles perdem 3 horas aulas no caso que não fiquem à tarde. Estive na Secretaria da Educação ontem e a informação é que quinta ou sexta-feira está normalizado. Dessa semana ainda.